E aí turma, tranquilo? Nosso próximo encontro é com Guido Guzzi, dia 10 de abril, um gadão. Pelo canal do Boi, fique ligado, 50 reprodutores da prateleira de cima e 50 fêmeas P.O. cabeceira. Os touros estão muito pesados, 760 quilos, 39 de CE e olha só, avaliação genética na média DECA 1. Guido traz um gadão como sempre, no dia 10 de abril, não esqueçam, venha com a gente fazer bons negócios e adquirir seu touro e sua matriz de reposição.